Se você voltar pra ela, tente não se arrepender Vai ser difícil amar alguém sem se querer Melhor fazer valer a pena, é bem melhor se conhecer As coisas do amor convém pra dar pra ver Fica tudo bem, fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem, fica, fica, fica tudo bem Parararará, pararararara Posso não saber de tudo, melhor às vezes nem saber Mas uma coisa eu sei e ninguém vai te dizer Amigo, amor alguém a fundo, é coisa séria de querer Cuide de quem te quer e cuide de você Que fica tudo bem, fica, fica, fica tudo bem 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 Tchau, tchau.